FAMÍLIA Mas quando a filha quer fugir de casa Oh oh, precisa de escola não ganha pão Filha de família se não casa Oh oh, papai, 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 não nem custão Não Família E, família A, família Família E, família A, família Família, família Vovô, vovó, sobrinha Família, família Chanta junto todo dia Nunca perde essa mania Mas quando ele vem ficar doente Oh oh, procura uma farmácia de plantão Chanta junto ele é estridente Oh oh, se não dá pra ver televisão Não Família E, família A, família Família E, família A, família Que dá aquelas palmas pra gente, vem assim vai Vai, família Vai, família Família, família Cachorro, cachorro, gato, galinha Cachorro, gato, galinha Família, família Vivo junto todo dia Jogar em setecenta pela casa Oh oh, botar no cadeado no portão Família E, família A, família Família E, família A, família Família E, família A, família Dança comigo vai, quero ouvir Família E, família A, família 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 A, família na guitarra e na voz Tony Belotto na bateria na guitarra e na voz Mr. Bartoli e os teclados no baixo na voz Mr. Sérgio Brito essas pessoas essas pessoas na sala de jantar essas pessoas na sala de jantar essas pessoas ta com você ta com você essas pessoas no salário de jantar Jantar, jantar, jantar e o